Portugal tem uma cultura de futebol e diversas clubes de futebol e internacionales renovados. Aqui são alguns dos mais famosos futebol de futebol. Esporte Lisboa e Benfica Futebol Clube de Porto Esporte Clube de Portugal Esporte Clube de Braga Vitória Esporte Clube Cristiano Ronaldo começou sua carreira de futebol profissional com o Esporte Clube de Portugal em Lisboa. Ele jogou para o Esporte Clube de Sporting CP em 2002-2003, antes de mudar para o Manchester United em Inglaterra. Cristiano Ronaldo se tornou um estareiro mundial no Manchester United, onde ele jogou de 2003-2009 e ganhou diversos titulares e internacionais incluindo 3 Premier League titles, a Champions League e a FIFA Clube World Cup. Em 2009, ele mudou para o Real Madrid, onde ele se tornou mais melhor conhecido e ganhou muitos titulares, incluindo 4 Champions League e 4 Liga titles. que vive hoje enquanto 2 張